Olá, fique atento porque está no ar o programa desta quarta-feira, dia 4 de janeiro. Foram divulgados resultados provisórios das provas objetivas e discursivas e da avaliação de títulos do concurso da data prévia. Saiu também o gabarito definitivo do exame de múltipla escolha. Os recursos contra os resultados serão recebidos nestas quarta e quinta, dias 4 e 5, no site do Cetro Concursos. Para ser aprovado na objetiva, é necessário ter conquistado pelo menos 50 dos 100 pontos da avaliação, além de ter obtido nota diferente de zero em cada uma das disciplinas. Já na discursiva, é preciso ter feito pelo menos 50 dos 100 pontos possíveis. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará divulgou o interesse na realização de um novo concurso público. A seleção será para 12 vagas em cargos de níveis médio e superior. Deverão ser ofertadas duas vagas para técnico-judiciário, de nível médio, e 10 para analista-judiciário, de nível superior, sendo 6 na área administrativa e 4 na judiciária. Os respectivos vencimentos serão de R$ 7 mil e R$ 11 mil, segundo valores atualizados. A previsão é de que o edital seja divulgado ainda no primeiro semestre de 2017. O concurso para a Câmara Legislativa do Distrito Federal está confirmado para o primeiro semestre deste ano. A notícia foi anunciada pelo novo presidente da Câmara, o deputado de Oivale. Segundo ele, o edital deve sair entre fevereiro e maio, para todos os cargos. Serão mais de 100 vagas e há mais de 10 anos a Câmara não contrata por concurso. De acordo com o deputado, a Câmara tem 338 vagas efetivas em aberto nos cargos de auxiliar legislativo, assistente técnico, consultor técnico, procurador e consultor legislativo. Foi adiado a abertura das inscrições no concurso da Universidade Federal da Bahia. O edital retificado já está disponível aqui na Folha Dirigida Online. O período para a candidatura, que teria sido aberto na última segunda, 2 de janeiro, agora se inicia em 13 de abril, sendo encerrado em 16 de maio. Para se cadastrar, é preciso acessar o site da Universidade e pagar até 17 de maio a taxa, que será de R$ 60, R$ 80 ou R$ 100, respectivamente, para os níveis fundamental, médio e superior. Vem aí o evento Carreira Pública Transformando o seu plano em metas, da Folha Dirigida com o patrocínio do QConcursos. Preparamos um dia inteiro de imersão no tema concurso público, para você tirar suas dúvidas e transformar aquele seu plano de ser aprovado em uma meta a ser alcançada. Fique ligado, porque em breve você poderá conferir a programação completa do evento.